Vem, Bumbaris! Foi uma noite super longa cuidando dos gêmeos! O seu irmãozinho e irmãzinha são muito fofos! É, eles são! Mas já passou demais a hora deles estarem dormindo! Ei, vem aqui! Ei, ok, bebezinhos! Agora é hora de dormir! Ah, eu sei! Vamos cantar a musiquinha que a minha mãe sempre canta e eles adormecem! Boa ideia! Nana, neném, no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Então seus amigos vão te socorrer Ei! Ei, vem aqui! Ei, seus sapequinhas! Eita, não deu certo ainda, né? Por favor, vão dormir! Ei, deixa a gente tentar! Já está tarde e vamos dormir Mamãe, ela canta para os bebês E sua cadeira pra frente e pra trás É tão bom dormir e poder nanar Meu Deus, será que em alguma hora eles vão dormir? Eu espero que sim! Ok, menininha, vamos voltar pra cama Vamos cantar um pouco mais pra vocês Fiquem quietinhos, vamos dormir Como agirinhos, vamos nadar Em um sonho lindo você vai voar Então feche os olhos e sem espiar Tá pessoal, só mais uma vez Dessa vez eles vão dormir com certeza Durmam bebês, não precisam temer Estão seguros, estamos aqui Quentinhos na cama, com os olhos fechados Durmam bebês até o amanhecer Boa noite, bom país! Ei mãe, o que há de errado com os gêmeos? Bem, Wendy, parece que eles não estão se sentindo muito bem Tadinhos Oh não, eles estão doentes? Aham, então é o nosso trabalho cuidar deles Mas não se preocupe, eles vão ficar bem O nariz do Peter está escorrendo E bochechas rosadas Parece sonolento E um pouco fraco Pequena Suzy está com tosse E coceira nos olhos Eu só quero ajudar Pra que eles fiquem bem Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não tá bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não tá bem Eu te direi Que logo ficará bem A pequena Suzy está com febre O que fazer? Aqui está uma compressa fria Estou aqui pra você A barriga do Peter dói Coitadinho Tome esse remédio E ouça essa canção E ouça essa canção Isso é normal Mais amigos e familiares Cuidarão de você Então não fique Ei mãe Parece que os gêmeos já estão melhorando Tem razão, Andy Viu só como um pouco de amor Já faz a diferença Principalmente quando se está doente É o melhor remédio Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não tá bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não tá bem Eu te direi Que logo ficará bem Ei pessoal Querem dormir na minha casa? Pode ficar um pouco espremido Mas vai caber todo mundo É Assim, assim, assim É Testando um, dois Assim Tinha um dez na cama E o pequeno Disse rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram E um caiu Tinha um nove na cama E o grande Disse vai pra lá Vai pra lá Então foram pra lá E um caiu Tinha um oito na cama E o chatinho Disse chega pra lá Chega pra lá Então chegaram pra lá E um caiu É, sim Tinha um sete na cama E o mais velho Disse se virem Se virem Então se viraram E um caiu Tinha um seis na cama E o pequeno Disse engatilhe Engatilhe Então engatinharam E um caiu É, foi sim Você sabe que essa cama Não é grande Bastante pra todos nós Tinha um cinco na cama E o mais barulhento Disse se empurre Se empurre Eles se empurraram E um caiu Oh yeah Tinha um quatro na cama E o mais engraçado Disse se mova Se mova Então eles se moveram E um caiu Eram três na cama E o levado Disse se vire Se vire Então se viraram E um caiu Um caiu Agora dois na cama E o mais quieto Disse rola pra lá Role pra lá Então eles rolaram E um caiu Agora Tinha um na cama E o pequeno Disse boa noite É Fechou Ah Bom dia Amiguinhos Bom Com certeza Foi uma boa noite Sim E uma festa Do pijama Incrível Ei Que oração Oh oh São oito e meia E A escola Começa às nove Oh não É melhor nos prepararmos Para ir Já Ah Eu sei Vamos brincar de ciclo líder Pra que possamos Nos preparar mais rápido Boa ideia Veja e copia O que eu faço É assim que arrumamos As camas Nossas camas Nossas camas É assim que arrumamos As camas Logo de manhã É assim que arrumamos As camas Nossas camas Nossas camas É assim que arrumamos As camas Logo de manhã Ok pessoal Ótimo trabalho As camas Estão arrumadas E agora? Oh oh Eu sei Chegou a hora De ficarmos Perimpinhos Sigam me É assim que arrumamos É assim que arrumamos É assim que arrumamos Escovamos 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 Ok pessoal Esses dentes parecem muito brancos Isso é divertido Mas temos que nos apressar Se queremos pegar o ônibus da escola Isso mesmo Agora Me sigam Vamos lá Vamos É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo Nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Logo de manhã É assim que amarramos Os sapatos, os sapatos, os sapatos É assim que amarramos sapatos Logo de manhã É assim que arrumamos sapatos Os sapatos, os sapatos É assim que arrumamos sapatos Logo de manhã Um ônibus! Vamos lá, amiguinhos! Não esqueça o café da manhã! É assim que vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã Vamos pra escola! Oh, eu amo me fantasiar de gatinhos! É, gatinhos são da hora! E aí, pessoal? Onde deixamos nossas luvas? Eu achei que estavam com o Nico! Não, eu achei que estavam com o Mark! Não, não comigo! Oh, como vamos explicar isso para os nossos pais? Oh, oh! Oh, oh! Três gatinhos perderam suas luvinhas E então começaram a chorar Mamãezinha, perdemos as luvinhas E agora o que fazer? Porque gatinhos perderam suas luvinhas? Porque gatinhos perderam suas luvinhas Então não terão torta Miau, 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 miau Não teremos torta Miau, 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 miau Não teremos torta Sei torta, mas eu amo comer torta Oh, não! Eu espero que a gente encontre as luvas Antes de chegarmos em casa Olha aqui Achei! Uhul! Uhul! Yeah! Uhul! Três gatinhos acharam suas luvinhas E começaram a sorrir Oh, papaizinho Achamos as luvinhas E elas estão aqui Acharam as luvinhas Gatinhos fofinhos Então podem comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Legal! Parece que torta voltou ao menu, pessoal Uhul! Estamos com fome! Hahaha! Três gatinhos colocaram suas luvinhas Pra impressionar a mamãe Mas oh, anão que aconteceu Sujamos as luvinhas O que aconteceu? Gatinhos levados Vocês rolaram na lama Miau, 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 miau Se enrolamos na lama Miau, 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 miau Se enrolamos na lama Oh, anão, o que faremos agora? Oh, anão, o que faremos agora? Rápido, vamos lavá-las aqui Três gatinhos lavando suas luvinhas Pra poder agradar a mamãe Oh, mamãe, lavamos as luvinhas E já secamos também O que, já lavaram gatinhos bonzinhos O que, já lavaram gatinhos bonzinhos Então podem comer torta Miau, 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 miau Nós vamos comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Oh, mamãe, lavamos as luvinhas E já secamos também Nós somos gatinhos obedientes E muito contentes Miau, 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 miau Vamos comer torta O recreio acabou, crianças Brincar lá fora foi muito divertido hoje Esperem, crianças Antes de voltarmos à aula É muito importante lavar as mãos Mas por quê? Deixe-me dizer Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Quando for brincar lá fora Você não pode esquecer Os gêmeos estão por toda parte Mesmo que não os possamos ver Eles gostam de se esconder É por isso que limpamos E quando nós entramos Sempre lavamos as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave 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 Tchau professora Obrigado Tchau, tchau Lembre-se, continue lavando as mãos E crianças, a ceia estará pronta em breve Não esqueçam de se lavarem Quando chegar da escola Quando chegar da escola e depois de sair do ônibus Por favor não esqueça Os gêmeos estão por todo lado Podemos adoecer se não prestarmos atenção Esses germes são nojentos Então sempre lave as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave Sabão, água, bolhas e lave Se nos divertimos com nosso cachorrinho Lembre-se que ele pode estar bem sujinho Se usarmos nossas mãos pra pintar e pra colar Então é melhor lavar antes de comer ou jantar Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave Sabão, água, bolhas e lave O jantar está pronto Ótimo, eu tô morrendo de fome E nossas mãos nunca estiveram mais limpas Coloquem o cinto, pessoal Vamos começar uma viagem animada É hora de uma nova aventura Apertem o cinto para as rodas do ônibus As rodas do ônibus giram Giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Allez, ia, 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 ia As crianças do ônibus se divertem Se divertem Se divertem As crianças do ônibus se divertem Pela cidade Vamos jogar um jogo Todos, olhem pela janela Eu espio com meu olho pequenino Algo que começa por sempre Uh! Eu sei! É um carro! Hahaha! Isso está certo! A buzina no ônibus faz bip 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 A buzina no ônibus faz bip 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 Pela cidade Hahaha! É isso, cowboy! As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade Hahaha! Ok! Minha vez! Eu espio com meu olho pequenino Algo que começa com T! Oh! Oh! Eu sei! Eu sei! É uma tree! Hahaha! É isso mesmo, Nathan! As crianças no ônibus saltam, 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 saltam As crianças no ônibus saltam, saltam, pela cidade O motorista diz, comportem-se, por favor, por favor, motorista diz, comportem-se, pela cidade Hahaha! Hahaha! Os amiguinhos bom dizem, ia, 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 ia! Os amiguinhos bom dizem, ia, 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 pela cidade Hahaha! Eu espio com meu olho pequenino, algo começando por F! Friends! Amigos! 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 As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Obrigada por nos levar em uma viagem de estudo, professora Isso é incrível Bem, isso depende Vocês lembram o que aprendemos na aula sobre dizer sim a ideias novas e emocionantes? Ah, sim! Então, quer saber como dançar? Sim, sim, sim Quer visitar a França? Sim, sim, sim Quer andar de bicicleta? Sim, sim, sim Quer fazer uma caminhada? Sim, sim Muito divertido! Ah, sim! Vamos construir na árvore? Sim, sim, sim Vamos dar comida ao rato? Sim, sim, sim Vamos dar uma voltinha? Sim, sim, sim Vamos todos dar as mãos? Sim, sim Dizer que sim é algo novo, dizer que sim é muito legal Dizer que sim é o melhor soletre, S, M, Sim Sim, sim pra positividade, sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos, sim a ser livre, S, M, Sim! Isso é incrível! Dizer sim me faz sentir feliz! Vamos patinar no gelo? Sim, sim, sim Seja sempre bem legal! Sim, sim, sim Vamos plantar uma árvore? Sim, sim, sim Quer uma xícara de chá? Sim, sim Que tal fazermos uma arte? Sim, sim, sim Pacear em uma balsa? Sim, sim, sim E se fizermos um bolinho? Sim, sim, sim Ou olharmos pra essa cobra? Sim, sim Dizer que sim é algo novo, dizer que sim é muito legal Dizer que sim é o melhor soletre, S, M, Sim! Sim pra positividade, sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos, sim a ser livre, S, M, Sim! Bem, já que vocês adoram dizer que sim, vamos tentar realizar o máximo possível de aventuras! Sim! Você quer escrever um poema? Sim, sim, sim Antes de irmos para casa? Sim, sim, sim Quer brincar com o ioiô? Sim, sim, sim E uma foto engraçada? Sim, sim Dizer que sim é algo novo, dizer que sim é muito legal Dizer que sim é o melhor soletre, S, M, Sim! Sim pra positividade, sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos, sim a ser livre, S, M, Sim! Sim! Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Bodies! Apresentado por nós, as frutas Tutti Frutti! É isso meninas e meninas, uma vez por ano nós nos reunimos e nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas! Ei, olhe! Sou uma banana Sou amarela e doce também E os macacos me amam Banana é tudo de pão Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde Frutas! É delicioso, eu amo frutas Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti! Olá, eu sou uma laranja Eu nasci num pé de laranja Pessoas tomam meu suco Tenho vitamina C E aí, eu sou uma maçã Se precisa de fibra, eu sou o seu cara E eu sou verde ou vermelho Dá pra fazer uma torta Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde Frutas! É delicioso, eu amo frutas Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti! Oi gente, sou um abacate? Pensam que eu sou vegetal? Mas não Eu sou uma fruta também E dentro tem uma semente Eu sou um abacaxi E eu sou bem tropical Tenho cabelo podudo Você me come aos pedaços Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde Frutas! É delicioso, eu amo frutas Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti! Amamos frutas Tutti Frutti! Amamos frutas Tutti Frutti! Ei, qual o problema, Nathan? Por que você tá tão calado hoje? Bem, algumas crianças na escola estavam tirando sarro de mim Elas me chamam Humpty Dumpty Você sabe como às vezes caia quando joga futebol? Não se preocupe, Nathan! Nós te ajudaremos quando você cair! É pra isso que servem os amigos! É isso mesmo! Vamos te animar! O que as crianças da escola dizem sobre você? Bem, deixe-me cantá-la pra você! Humpty Dumpty setou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não puderam colá-lo outra vez Pobre, Nathan! Isso não é muito legal Mas mantenha sua cabeça erguida Sei como fazer essa canção um pouco mais feliz pra você Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Sua família e seus amigos deram uma mão Ele se levantou Uhul! Espero que você se sinta melhor! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Sua família e seus amigos o ajudou Ele se levantou Obrigado, Carol! É tão legal de você! Somos seus amigos, cara! Nós sempre estaremos com você! Isso mesmo! São nossas crianças da escola! Nós te amamos como você é! Agora, deixe-me cantar pra você! Humpty Dumpty sentou na cadeira Humpty Dumpty caiu de qualquer maneira Todas as meninas e os meninos Levantaram e fizeram barulho Sinto muito melhor agora! Obrigado, galera! Agora vamos cantar todos juntos! E não se esqueça! Sempre seremos seus amigos! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty não caiu do muro Os seus amigos o ajudaram E ele nunca caiu outra vez! Obrigado, galera! Hooray! Eva! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty não caiu do muro Com seus amigos tomam cuidado E ele nunca caiu outra vez! Ei, galera! Vamos brincar de Johnny Johnny sem papai? Eu serei o papai e vocês as crianças! Parece divertido! Ok, tá bom! Johnny Johnny sem papai Pulando as aulas Não papai Chegando atrasado Não papai Fá depressa Ha! 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 Ei, Johnny! Ei, Johnny! Ei, ei! 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 Ha! 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 Ok, Nico! Agora você é a criança! Tá bom, pai! Ha! 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 Uhul! Johnny 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 É demais! Uou! E se vocês dois forem juntos agora? Ok, Nico, vamos ser irmãos Legal, sempre quis ter um irmão Demais Johnny, Johnny, sim papai Brigando com o seu irmão, não papai Brigando doces, não papai Sejam amigos, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim papai Problemas com o seu irmão, não papai Pegando seus brinquedos, não papai Sejam amigos, somos sim Uhul, demais Ei pessoal, que tal irmos em uma aventura hoje? É, tipo parque ou zoológico? Nathan, você pode pedir pra sua mãe nos levar? Eu não sei pessoal, ela parece ocupada Hoje Vamos lá Nathan, vamos brincar Ok, vou tentar Ei mãe Podemos ter uma aventura? Não, não, não Podemos brincar com slime? Não, não, não Comer bastante doce? Não, não, não Ah mãe, deixa! Disse não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Por favor mãe Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não É não Ah não, minha mãe nunca vai deixar a gente sair Ei, talvez eu possa perguntar Vai que ela deixa, já que sou eu Boa ideia Então boa sorte Podemos não fazer tarefa? Não, não, não Comer bastante sobremesa? Não, não, não Nos leva no boliche? Não, não, não Nos leva no passeio? Disse não Não, não, não Por favor mãe Não, 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 não É não Ah, não adianta Ei, deixa eu tentar Nenhuma mãe resiste aos meus charmes fofos Lá vou eu Podemos ver um filme Não, não, não Tomar um milkshake Não, não, não Dormir na casa do amigo Não, não, não Brincar com o cachorro Disse não Tomar um sorvete Não Curtir com a galera do futebol Não Podemos ficar até tarde Não mesmo Irmos no parque brincar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Por favor, mãe Não, 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 não Não, 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 não É não? Bem, acho que já era Sem aventura hoje, pessoal Meninos, se vocês terminarem suas tarefas Podemos tomar sorvete É mesmo? Demais! Valeu, mãe! Agora sim! Ai, ai, mamãe, mãe Oh não, Wendy O que foi que aconteceu? Você se machucou? Ah, bem Tô, dói, tô, dói Machuquei meu joelhinho Tô, dói, tô, dói Mamãe me ajuda, ai Tô, dói, dói Tá doendo Eu me machuquei, fiz, dó, dói Oh, vem aqui, meu amorzinho Oh não, não você também? Dô, dói, dó, dói Bateu a cabeça Dô, dói, dó, dói Melhor já ir dormir Dô, dói, dó, dói Dô, dóizinho Ele se machucou Oh, pobrezinho Dô, dói, dói, dói O que fazer? Dô, dói Nos fazem sofrer Oh não, venha pra mamãe, meu amorzinho Dô, dói, dói, dói Ela bateu o pezinho Dô, dói, dói Machuca demais, eu sei Dô, dói, dói Dodóizinho 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 Ela se machucou Oh, pobre Suzy Dodóizinho O que fazer? Dodóiz nos fazem sofrer Oh não, a mamãe se machucou Dodóizinho Também me machuquei Dodóizinho Mamães também se machucam Dodóizinho Dodóizinho Mamães também se machucam Podem ver Dodóizinho O que fazer? Amor e atenção nos curam pra valer Tadinha da mamãe Ah, não se preocupe Eu ficarei bem Eu tive enfermeiras muito especiais A Wendy e as gêmeas É isso mesmo Ei pessoal, eu tenho uma ideia da música que podemos cantar na escola Ótimo, e qual é, Wendy? É uma música sobre todos nós, garotos e garotas que somos diferentes por fora, mas somos iguais por dentro Como assim? Como assim? Eu vou te mostrar, aí todos nós vamos ensaiar pra peça da escola amanhã Achei legal Bochechas fofas, covinha no queixo, boca rosa e dentinhos Dentro cabelo ruivo e olhos claros Quando é escuro é bonito também E lá dentro um coração amoroso e um cérebro inteligente Especial de todos os jeitos Especial por dentro e por fora Especial, especial Todo mundo é especial Oh, Wendy, essa música é perfeita pra peça Ah, eu acho que eu entendi Nós somos todos diferentes, mas no coração nós somos todos iguais Exatamente Carol, agora é a sua vez Cante para o Natan falando que faz ele ser especial Claro Cochechas fofas, nariz redondo Rosto lindo e roupas engraçadas Cabelos castanhos bem escuros Olhos castanhos lindos, eu juro O melhor é seu coração Cheio de amor e muito espertão Super legal de todos os jeitos Me faz rir todos os dias Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Todo mundo é especial Oh, isso me fez sentir especial Você é especial Ok, Nico Você fica no centro E na Tó Você canta Pode deixar Ok Puchechas redondas Cabelo cacheado Ama dançar Pra todo lado Sorriso gentil Estilo legal Olhos azuis Que não mentem Mas o melhor É seu coração E é claro Ele é muito esperto Especial Em todos os jeitos Me faz sorrir Todos os dias Especial, especial Todo mundo é especial Todo mundo é especial Especial, especial Especial, especial Todo mundo é especial Puchechas redondas Cabelo dourado Sempre se importa com quem está do seu lado Nariz redondo Adoro uma pose Ama brincar O dia todo Mas o melhor É seu coração E é claro Ele é muito espertão Engraçado De todos os jeitos Nos faz rir O dia inteiro Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Todo mundo é especial Uau, isso foi ótimo Ok, pessoal O show é amanhã Então vamos pra casa Descansar e dormir Valeu, Wendy Boa noite, pessoal Tchau Tchau Bom trabalho Boa noite Hora de nadar Hora de nadar Nadar na piscina Brincando com os tubarões legais Queria que os tubarões no mar Estivessem aqui pra nadar comigo Mas vejam ali O que nós vemos Uma aventura mágica sob o mar É uma família de tubarão É uma família de tubarão Uou Bebe tubarão, bebe tubarão 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 Oh, yeah! Muito legal! Que legal! Mas vejam ali O que nós vemos Uma aventura mágica Sob o mar É uma família de tubarão Mamãe tubarão, mamãe 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 tubarão Que legal! Vejam a irmã tubarão Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Irmã tubarão, irmã tubarão, sa-sa-sa-sa-sa-sa Irmã tubarão, irmã tubarão, sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Que legal! Uau! Uau! Olha lá! Uau! Que legal! Vejam ali o que nós vemos Papai tubarão está cantando pra gente É uma família de tubarão Papai tubarão, papai tubarão, da-da-da-da-da É isso! Papai tubarão, papai tubarão, da-da-da-da-da-da Papai tubarão, papai tubarão Da, 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 da Seja o irmão tubarão Sim Leão tubarão, irmão tubarão É isso Leão tubarão, irmão tubarão Ba, 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 ba Leão tubarão, irmão tubarão Ba, 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 ba Que legal É assim Família tubarão Mas veja Ali O que nós vemos, vovó, tubarão, tricotando pra mim É uma família de tubarão Vovó, tubarão, vovó, tubarão, gaga, 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 gaga Vovó, tubarão, vovó, tubarão, gaga, 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 gaga Vovó, tubarão, vovó, tubarão, gaga, 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 gaga Vovó tubarão, vovó tubarão, gaga, gaga, gaga Agora a hora de nadar acabou É hora de ir pra terra outra vez Mas antes de dizermos adeus Tem mais um tubarão pra conhecer Vejam ele lá, o que nós vemos O vovô tubarão está tocando pra gente É uma família de tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá É isso Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau, 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 tchau É isso Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau, 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 tchau Tchau, tubarões, tchau, tubarões Tchau, 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 tchau Que legal! Uau! Eu tive o sonho de dia mais louco Estávamos todos nadando sob o mar Com uma família de tubarões impressionantes Nós também! Ah! Uma aranha! Sai daqui, senhor aranha! Uou! O que foi, Carol? Aranhas são assustadoras! Não são, não! Elas são pequenininhas! E você é grandona! Elas não te machucam? Mas elas são tão assustadoras! Nada! Elas são amigáveis! E também sempre se levantam Depois de caírem! Veja só! Pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo Então a aranha de novo vai subir A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo e também descendo Eu não sei! Eu ainda acho um pouco assustador Nada! Aranhas são assim mesmo! A pequena aranha subiu a porta do curral Logo veio a chuva e a derrubou Então veio o sol e tudo já secou E logo a aranha já de novo escalou A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo, ela vai descendo Eu acho que ele é fofo sim Com certeza é! E ele não cansa de tentar A pequena aranha, a pequena aranha A pequena aranha escalou a árvore Então veio a chuva e a derrubou Depois veio o sol e tudo já secou A pequena aranha de novo escalou A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo, ela vai descendo A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Mas a chuva já passou e o sol secou Então a dona aranha de novo escalou A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo, ela vai descendo Você tinha razão, Nico! As aranhas são demais! São mesmo, Carol! E a pequena aranha é a minha melhor amiga de oito penas! Uau! Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma vaca Com um mu-mu aqui e um mu-mu ali Com o mu-mu aqui e um mu-mu ali Com o mu-mu aqui e o mu-mu ali Você tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda ele tinha um porco Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda ele tinha um cavalo Com um ney aqui e um ney ali Seu McDonald tinha uma fazenda Eu-i-i-i-o Seu McDonald tinha uma fazenda Eu-i-i-i-o E na fazenda tinha uma galinha Eu-i-i-i-o Com um cloc aqui e um cloc ali Coloc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha um pato Com um quac aqui e um quac ali Quac aqui e quac ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ei, crianças, quem quer sorvete? Eu, eu, eu! Você não está se esquecendo de algo, Natan? As palavras mágicas! Por favor e obrigado! Ops! Por favor e obrigado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Minha mãe fez um bolo pra mim Demorou muito pra ficar assim Antes de comer, eu dei um abraço E disse minhas palavras preferidas Por favor e obrigado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Obrigado e obrigado E eu também quis tentar Então eu sorri pra ela Então eu sorri pra ela E usei as minhas palavras preferidas Por favor e obrigado Por favor e obrigado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Eu estava na sala sentado Um dia quando precisei usar o banheiro Eu levantei a mão e com educação Usei minhas palavras preferidas Por favor e obrigado Por favor e obrigado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Por favor e obrigado Por favor e obrigado Oh galera Quem tem vontade de aprontar alguma coisa? Talvez uma macacada? Uh, eu quero, eu quero Ah, eu amo macacos Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu com a cabeça Sua mãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Oh, céus, isso é divertido Ei, eu amo pular na minha cama Quatro macaquinhos pendurados na árvore Um caiu e machucou o joelho O papai viu e disse então Não quero macacos subindo na árvore Bem, acho que o papai sabe o que é melhor Os macacos adoram se pendurar nas árvores Três macaquinhos correndo na fazenda Um caiu e machucou o braço O fazende gritou pra eles muito alto Não quero mais macacos correndo na minha fazenda O fazende certamente estava louco Acho que os macacos pertencem ao zoológico Não há fazenda Dois macaquinhos brigando na neve Uma caiu e machucou o dedo do pé A professora veio para fora e disse Oh, oh, nada de macacos lutando na neve Uau! Ser um macaco é muito divertido Mas a neve é muito fria pra um macaco É por isso que eles vivem na selva O macacinho escalando muito alto Ele caiu e machucou seu olho Mamãe veio ajudá-lo quando escutou chorando Não quero mais macacos escalando muito alto Oh, Céus! Terei mais cuidado a partir de agora Teus macacinhos travessos Foi divertido Sim! Ok, Wendy! Já deu tempo o suficiente em frente à TV É hora de fazer alguma tarefa Mas, mãe, eu não quero Não, não, Wendy Não discute comigo Todos nós temos as nossas responsabilidades Quero que vá para a escola Gostaria que limpaça a piscina Por favor, obedeça as regras E faça essas coisas por mim Eu não quero ir pra escola Eu não quero limpar a piscina Eu não quero obedecer as regras Eu só quero brincar Wendy, não seja tão levada Mas, mãe, você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa Boa tentativa, Wendy Só que eu sou a sua mãe Você precisa sempre me obedecer Quero que limpe seu quarto Gostaria que usasse a vassoura Faça isso bem feitinho Por favor, faça por mim Eu não quero limpar o meu quarto Eu não quero usar a vassoura Eu não quero deixar tudo limpinho Eu só quero brincar Faça sua tarefa Eu não quero Hora de dormir Eu não quero Coma seus vegetais Coma seus vegetais Eu não quero Dobre sua calça jeans Eu não quero Vamos ler um livro? Eu não quero Seja boazinha Eu não quero Escove seus dentes Eu não quero Vá dormir Mas eu não quero Eu não quero Comer vegetais Eu não quero Arrumar minhas roupas Eu só quero assistir TV Eu só quero ser livre Ok, isso já tá ficando fora de mão O que eu faço com você? Hum, já sei Quero que você coma um bolo Gostaria que ficasse acordada Divirta-se e assista TV Por favor, faça isso por mim Eu não quero Comer um bolo Eu não quero Ficar acordada Eu não quero Assistir TV Eu só quero ser livre Ei, mãe Você me enganou Esses últimos Eu queria sim fazer Pois é Agora já foi Talvez você deveria Ter ouvido direitinho E também Me obedecer Talvez não seja Tão ruim Quanto você pensa Você tá certa, mamãe Desculpa Eu quero ser boa Essa é a minha garota Ok, vocês dois É hora do banho Wendy, você pode me ajudar A preparar os gêmeos Para o banho? Claro Vamos, meninos O banho pode ser Muito divertido Eu vou mostrar pra vocês Hora do banho É a melhor hora É a hora de se divertir Vamos fazer bolhas Mas cuidado Sem correr Espregue, espregue, espregue Vem, espregue, espregue Vem, espregue Espregue, espregue Vem, espregue Pra ficar limpão Espregue, espregue Espregue, espregue Vem, espregue Espregue, espregue Vem, espregue Espregue, espregue Vem, espregue Pra ficar limpão Acho que tá funcionando, mãe Viu só? É divertido tomar banho Bom trabalho, Wendy Agora vamos deixá-los limpinhos Hora do banho É a melhor hora É a hora de ficar limpinho Use o sabão pra se limpar Depois enxague bem até brilhar Lave o seu cabelo com shampoo que faz espuma E depois você enxágua, mas cuidado com seus olhos Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue pra ficar limpão Hora do banho É a melhor hora Dá até pra brincar também Lave tudo Aproveite até Pra lavar os seus brinquedos Com a esponja, espregue bem Use o sabonete também Não esqueça de esfregar E depois de enxáguar Espregue, 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 bem Espregue, 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 bem Espregue, 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 bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem, espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem, espregue pra ficar limpão Prontinho mãe, agora eles estão limpinhos e cheirosinhos Eu não conseguiria ter feito sem você Agora o próximo desafio é colocar esses gêmeos na cama pra dormir Verdade? Eu tinha esquecido disso?